O dia dos namorados é tratado em muitos países como o dia de São Valentim e é uma data comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais. É comum a troca de cartões românticos e presentes. Dois exemplos de casais apaixonados é o Flávio, a Nayar e a Liliane e a Carol. Nayar e Flávio namoram há um ano e quatro meses. Como é namorar com o seu melhor amigo? Muito bom, porque é uma forma que ele não entende, né? As coisas eu posso contar com ele, sei que tudo eu posso falar com ele. Dois em um, namorado e amigo. E você, Flávio? Bom, eu acho que namorar com a melhor amiga é questão de compreensão, entendimento, que existe um relacionamento e isso fortalece o nosso namoro. Como vocês se conheceram? Bem, a gente se conheceu no grupo de jovens que a gente participa da igreja. Tem um presente que o Flávio te deu que ficou marcado? Tem, tem esse cartão... Bem, esse não é o presente. Lembra o presente que foi um buquê que ele me deu, só que foi antes da gente começar a namorar, na verdade. Foi um mês depois que ele falou que ele gostava de mim, meu aniversário. Aí ele deu pro menino na rua pra ele me entregar, só que não tava assinado. Aí ele me entregou o buquê, o menino, né? Me entregou o buquê com um cartãozinho. Aí eu não sabia o que era, né? Aí eu guardei o cartãozinho só de lembrança. Deus criou o amor e nós humanos não soubemos utilizá-lo. Ele então, numa inspiração divina, criou amizade e foi assim que o amor passou a ser utilizado na essência de seu significado. Aí tem as caixinhas de chocolate, pra variar. Só tem caixinha de chocolate aqui, que eu gosto. Aí tem um monte de cartas que a gente, que ele já me deu, cartão e tal. De antes a gente começar a namorar e depois, né? Liliana e Carol namoram há dois anos. É, nós conhecemos numa casa de dança em Belo Horizonte. Meu primo me apresentou, Carolinas, eles eram amigos. E desde então nós estamos namorando. É, teve algum presente assim que marcou, que ficou importante? Ou alguma loucura de amor que vocês fizeram? Entendi. No ano passado, a Carolina fez uma declaração muito linda pra mim, no jornal do estado de Minas. São classificados os dias namorados. Ela colocou uma foto minha e dela e fez uma declaração. Vocês podem mostrar pra gente? Li, essa declaração é para que o mundo todo saiba que eu te amo com uma força arrebatadora. Obrigada por me fazer tão feliz. Carolina. Teve um momento marcante, assim, no relacionamento de vocês? Teve vários momentos, na verdade, né? Inicialmente, quando eu conversei com a minha família, apresentei a Carolina. Depois, quando a Carolina teve a oportunidade de conversar com os pais delas. E houve uma certa resistência no início, um momento meio tenso, assim. Mas foi bom, fortaleceu bastante o relacionamento e a gente tá caminhando. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Todos os dias, assim, a gente acaba sofrendo algum preconceito, né? Acho que... e os piores são os indiretos. As pessoas não têm consciência de que estão cometendo algum tipo de preconceito. Mas nada grave, né? Sempre. Nunca tivemos uma manifestação de violência muito grave, né? Algumas piadas, algumas pessoas que provocam, né? Tentam engrossar um pouco a voz, mas a gente... Acho que a gente aprende a lidar com isso. Gostariam de mandar algum recado, assim, pra poder até acabar um pouco com esse tipo de preconceito? Acho que vale a pena a gente enfrentar todo mundo e ser feliz. Não importa a idade, sexo ou a forma como acontece, o importante é que o amor sempre prevalece.